E vai ser enterrado hoje, a uma da tarde, o piloto de 27 anos, o corpo do piloto de 27 anos, que morreu após a queda de um avião. Foi ontem, próximo à rodovia Marechal Rondon, na altura de promissão. A gente falou, inclusive, sobre esse caso no SBT Interior de ontem à noite. No velório, que aconteceu durante toda a manhã, familiares ainda não acreditavam no que aconteceu. José Guilherme de Lima Torres, de 27 anos, recebeu o último adeus de familiares e amigos ainda inconformados com o que aconteceu. No velório, quem estava presente se consolava como podia e lembrava do jovem sempre com um sorriso no rosto. O Guilherme viveu intensamente. Era um menino que fez tudo o que ele queria. Se não via ele triste, deixou muitos amigos porque ele era realmente um cara feliz no que ele fazia. O rapaz era piloto e morreu depois da queda do avião em um canavial às margens da rodovia Marechal Rondon, próximo à cidade de Promissão. Ele fazia uma pulverização agrícola quando a aeronave atingiu um fio de alta tensão. José Guilherme morava em Guararapes, no noroeste paulista, e trabalhava há menos de seis meses na empresa dona da aeronave. Segundo os familiares, o profissional tinha experiência em pilotar avião agrícola. Mas o acidente foi uma fatalidade. Ele sabia onde ele podia entrar, por cima ou por baixo de cabos. Ele conhecia tudo isso. A gente fala que é fatalidade mesmo. É a hora do Deus, é a hora que a gente tem que respeitar. A situação do avião em que o piloto trabalhava era regular. Mas a validade de inspeção anual de manutenção vence amanhã. O Seripa Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos esteve no local da queda para investigar o caso. Tinha experiência, tinha todos os voos. Segundo o pessoal que estava lá na região, disse que era a última volta dele. Então, a gente está ainda sem noção. Eu esperava sair todo o trabalho de perícia para saber realmente o que aconteceu com o Guilherme. É um laudo que demora para acontecer. Os técnicos fazem a coleta das peças. Eles vão, remontam todo o avião para poder ter o acompanhamento. Tem muitos casos aí, inclusive casos que acidentes já foram há mais de um ano, um ano e meio. Até hoje não tiveram resultado, como é o caso daquela queda do avião do Luiz Fernando Arruda Ramos, que é o empresário de Arasatuba e morreu em um acidente no centro-oeste do estado. Então, pessoal, demora. Demora bastante. Fica aquela dúvida, né? A família quer saber realmente o que aconteceu. Por mais que trate como uma fatalidade, é sempre importante ter a certeza de como foi esse acidente, o que motivou, se foi erro humano, se foi um erro mecânico, exatamente para tentar entender, para colocar um ponto final realmente na história. A gente está atrás, desde ontem, no começo da tarde, do dono da empresa da aeronave, que era pilotada pelo João Guilherme, mas até agora a gente não conseguiu um retorno não, viu?